Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre um chão de giz A meros devaneios tolos a me torturar Fotografias recortadas em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Disparo balas de canhão É inútil, pois existe um grão-vizir Há tantas violetas velhas sem um colibril Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Agora pego um caminhão Na lona voa nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado Em seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's over, baby Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou o meu carnaval Isso explica porque o sexo é um assunto popular No mais Estou indo embora, baby 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 Estou indo embora, baby Estou indo embora, baby Estou indo embora, baby Euvبzação ler Euvanshipação do No mais É